Tio Chico, boa noite. Aqui é Sérgio Sadam, mamute da Pedra Motoclube de Itamoraí, Rio de Janeiro. Beijo, Sadam. Eu vou ser bem sucinto, tá? Queria falar pra você e pra todos que estão nos assistindo aí, que estão nos ouvindo, o que aconteceu comigo hoje em relação à Yamaha. A minha enteada queria comprar uma moto, eu insisti muito pra ela comprar uma Yamaha, levar ela na concessionária, ela comprou uma motocicleta, uma Factor 150, tá usando a moto, uma boa e tal. Fez a revisão inicial, acho que de mil quilômetros, parece, né? Depois a segunda de cinco mil. Na terceira revisão agora, o que aconteceu? A moto chegou a dez mil e oitocentos e trinta quilômetros, e ela não se ligou que tava na hora de fazer a revisão. Aí a Yamaha coloca no manual que vai até, pode ir até dez mil e quinhentos, entre nove e quinhentos e dez e quinhentos pra fazer a revisão. O que aconteceu? Eu liguei pra concessionária, onde eu comprei a moto, e onde nós fomos muito bem atendidos, que é a concessionária A Moto aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sim. Excelente atendimento. E a menina da recepção me explicou, olha, a gente não pode fazer, você precisa entrar em contato com a Yamaha, liga pro 0800 lá e tal. Tudo bem, ligamos pra Yamaha pra conseguir um protocolo pra autorizar a concessionária a fazer a revisão e manter a garantia da moto, apesar de ter passado 300 quilômetros, ou 330 quilômetros, do número lá de quilômetros definidos no manual. Tudo bem. Nós estamos errados, porém, eu acho que 300 quilômetros numa revisão de dez mil é diferente de 300 quilômetros numa revisão de mil quilômetros. Tudo bem. Entramos em contato com a Yamaha, a Yamaha de São Paulo foi lá, pediu os dados da moto Adinho, placa, porra, só faltou pedir atestado de bons antecedentes da gente. No final, assim, em poucos minutos, a menina respondeu que a Yamaha não autorizou. Ué. Falei, é, muito legal, muito bacana. Quer dizer, resultado da história. A minha teada vai vender a moto, está chateada com a Yamaha. Uma tremenda mancada do marketing da Yamaha, na minha opinião, apesar de eles estarem corretos, se você olhar os números, né? Mas eu acho que é uma burrice. Então, todo aquele esforço que eu fiz para convencer a minha teada de ter uma Yamaha, ela agora está disposta a mudar e comprar uma Honda. Simplesmente porque a dona Yamaha achou que ia falir se fizesse uma revisão em 300 quilômetros acima, uma revisão de 10 mil quilômetros. A concessionária perde, porque deixa de faturar uma revisão. E a Yamaha, empresa, perde um cliente em potencial. Tá bom? Então, essa é a historinha que eu tenho para contar para você aí. Mais uma da dona Yamaha que, apesar de estar correta em termos numéricos, eu acho que em termos de tratar o consumidor e conseguir conquistar o espaço dela ou ampliar o espaço dela no mercado, ela está totalmente errada. Tio Chico, grande abraço aí, parabéns pelo seu trabalho encansado aí. Sou seu fã. Forte abraço. Boa noite a todos aí. Sadam, um beijo para você. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A Yamaha é burra, né, velho? Que empresa de merda. Que empresa de merda. A Yamaha é uma empresa merda, minha bosta. Seguinte, viu, Sadam? Deixa eu te dar uma outra sugestão. Conversa com o gerente da concessionária. O gerente pode ser uma pessoa mais sensata. Eu não estou criticando a atendimento, não. A moça que atendeu. Porque a moça que atendeu, são as orientações que ela recebe. Ela não pode passar das orientações que ela recebe. Talvez você tenha conversado com alguma pessoa lá na Yamaha que fez, que não quis se esforçar muito, tá? Então, vou te dar uma sugestão, Sadam. Às vezes isso resolve mais fácil. Você conversando com o gerente da loja. Não ligue. Vá até a loja. Não ligue. Olho no olho. Você vai lá na loja. Eu quero falar com o gerente. E aí explica a situação toda. Olhando no olho do caboclo. E aí você vai ver e vai entender se realmente não tem jeito ou não. Porque se o gerente falar eu não posso fazer nada. Aí você nunca mais compra a moto lá. Nunca mais. Nunca mais na sua vida compre moto lá. Porque isso é uma coisa ridícula. Eu tenho patrocinadores concessionários. E eu digo para vocês. Vários casos desse, desse tipo já ocorreu. Ocorreram. E não teve problema nenhum. Conversou com... Primeiro, quando chega no atendimento a pessoa fala, poxa, aconteceu e tal. Aí a pessoa já no atendimento ela já fala, deixa eu ver aqui com a gerência o que pode ser feito. E aí o gerente fala assim, pô, não vou perder esse cliente, pô. Não, bora fazer. Vamos lá. A moto tá legal, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Aí vê que é só troca de óleo. Pelo amor de Deus, velho. É uma troca de óleo. Não tem nada demais. Não tem nenhum BO. Nenhum sinistro. Pronto, acabou. Resolveu. Então, Sadam, minha sugestão. Vai lá. Não liga não, velho. Vai lá. Olha no olho do gerente ou da gerente. E questiona. De boa, na paz, na educação. Como você é uma pessoa educada. E se eles disserem não, não vai rolar. Aí você toma... Eu acho até que você podia acionar seu advogado ou sua advogada. Pra ver isso aí. E não compre mais moto na Yamaha. Tá? Um beijo, meu irmão. Mas vai lá. Converse com o gerente. Que é possível que o gerente tenha uma visão mais comercial. E diga, não, não. Vamos resolver isso. A gente faz sim. Entendeu? E a culpa não é da atendente. E às vezes até lá o saque fez pouco caso. Cagou. Entendeu? E aí queima a Yamaha. Mas a culpa é da Yamaha. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto